Nós vamos falar agora do Agóspio, gente, que acontece hoje aqui em Três Lagoas, começa hoje aqui na nossa cidade, pra gente falar sobre este evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o apóstolo Ivanildo Teixeira, que é um dos organizadores deste evento, é um evento promovido pela Igreja Batista Nova Aliança aqui de Três Lagoas. Apóstolo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Apóstolo, esse evento sempre aconteceu em agosto, né? O próprio nome fala Agóspio, né? Por que que vai acontecer em dezembro esse ano? Sem dúvida, o nome do Agóspio, ele surgiu devido a festa acontecer no mês de agosto e ser uma festa góspio, né? Então, Agóspio pra unir os dois momentos. Mas, com a pandemia, nós deixamos de realizar a festa e agora é a 18ª edição que acontece após a pandemia, a 1ª edição. E no período de agosto, nós estamos em construção na igreja e a gente não, nós não tivemos possibilidade de realizar a festa por conta da construção. Tinha muito material de construção no nosso estacionamento, enfim, nós fomos impossibilitados de realizar a festa. E ficamos naquela dúvida agora, né? Precisamos fazer a festa ainda esse ano, havia muita, muita expectativa dos irmãos, da comunidade evangélica em Três Lagos. E aí, o Agóspio vai voltar? Quando vai voltar, né? E aí, surgiu então a possibilidade de a gente fazer no mês de dezembro, porque é onde nós teremos um pequeno intervalo de construção, né? Neste mês agora. E aí, alguém comentou aí agora, como é que vai ser o nome? Mas, como o Agóspio é uma marca já, já a 18ª edição que estamos realizando, nós optamos por deixar o mesmo nome, até porque na próxima edição ela volta pro mês de agosto, né? E vai ser onde essa festa? Essa festa vai acontecer no estacionamento da igreja e ali na, aos fundos da igreja, ali na rua Bom Jesus, 2040. O pessoal tá acostumado, porque a frente da igreja é na João Gonçalves Oliveira e todas as edições, nós fizemos a entrada por ali, até porque o estacionamento não oferecia essa opção. Mas agora, graças a Deus, nós conseguimos, né, temos agora a pavimentação, né? Foi feito o asfalto ali, então nós temos uma entrada e a festa vai acontecer pela Bom Jesus 2040. E qual que é a programação? Nós temos a programação que começa hoje, Ana, e nós temos aproximadamente quase 40 bandas que vão participar durante todas as noites. Serão a média de 12 bandas com mais musicais, danças, teatros, e começa hoje às 19 horas, tá? E lembrando também que a entrada é franca, né? E começa hoje, então, com participações de louvor, de ministérios, teremos a participação de bandas regionais, teremos aqui pessoal de Água Clara, de Castilho, né? De algumas cidades vizinhas que estarão conosco aqui, fazendo esse momento de comunhão, de louvor, de adoração. Vai ser um tempo muito bom. Que maravilha! E vocês, o que vocês esperam com esse evento? Tem algum objetivo? Vai ter arrecadação, venda de produtos ali? Olha, sempre o Agospe, desde a sua primeira edição, ele aconteceu com um objetivo. Primeiro, de adorar a Deus, de louvores, e segundo, pra evangelizar, trazer uma palavra de paz, uma palavra de evangelização através da música e dos louvores, e gerar comunhão entre os irmãos, e por último, arrecadar recursos para manutenção dos projetos da igreja. São muitos projetos? São, nós temos alguns projetos que são realizados pela igreja, e nós temos o Ministério ID, que trabalha também com famílias carentes nos bairros, né? A gente, a cada dois, três meses, o pessoal tá indo em um bairro, e ali faz todo um trabalho, né? De assistência ali, junto à comunidade, e a gente tem alguns trabalhos de assistência às famílias carentes, trabalho com crianças, e também estamos com o projeto de construção da escola, a gente pretende, em dois mil e vinte e cinco, iniciar uma escola com ensino fundamental, estamos construindo uma estrutura ali, onde hoje é o estacionamento, que com a graça de Deus, teremos uma escola muito breve ali. Olha, que legal! E como que está a construção da igreja? Falta muito pra vocês concluírem esse templo? Não, falta relativamente, eu acredito aí, bem pouco do que já fizemos, né? Então, falta ali uma parte de acabamento, e como eu disse, Ana, nós não estamos construindo só o templo, nós estamos construindo um anexo, então tem toda uma construção ali, só pra você ter uma ideia, eu acredito que a construção que nós estamos construindo ali no estacionamento, hoje, hoje, da igreja, ele é maior e mais complexo do que o próprio templo, né? Hoje nós já construímos ali quatorze salas, né? Dois andares, então pessoas, às vezes, chegam ali, até assusta, porque não é só o templo, entendeu? Nós estamos fazendo tudo um complexo de construção, mas eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente vai terminar toda essa construção. Pois é, pra essa igreja, inclusive, gente, a Batista Nova Aliança, ela fica ali no fundo do quartel, sabe, na João Gonçalves de Oliveira, bem grande, né? É um trabalho que vocês começaram lá atrás, devagarzinho, construindo, e hoje tá praticamente pronta, faltando aí o que o apóstolo Ivanildo disse, e é importante a gente divulgar esse trabalho das igrejas, eu sempre faço questão de abrir espaço pra todas as religiões, porque a gente sabe do trabalho social que elas fazem, isso é muito bacana, ajudando na restauração de vidas, enfim, contribuindo de um modo geral pras famílias treslagoenses, e agora, hoje, então, acontece esse agóspio, né, que é um evento que sempre aconteceu em agosto, mas, conforme o apóstolo já explicou, neste ano vai acontecer em dezembro, e vai até domingo. O que vai ter de atração ali, além das bandas e comida, o que vai ter mais? Nós temos ali uma praça de alimentação bem ampla, pastelão, batata recheada, tapioca, churrasco, sucos e frappês, doces, uma variedade, que você sabe que as irmãs têm o dom pra fazer doce, e tem um dom na culinária, assim, de excelência, até por causa do projeto, pela causa que estamos ali, o pessoal são todos voluntários, nós temos mais de cem pessoas envolvidas nessa festa, porque toda a estrutura, desde a logística, desde toda a preparação, a preparação dos alimentos, da manipulação, tudo é feito pelos irmãos, então nós envolvemos ali mais de cem pessoas em toda a estrutura, e da praça de alimentação, tem macarrão na chapa, prensadão, que é um lanche artesanal, enfim, uma variedade de alimentos na nossa praça de alimentação, nossa praça de alimentação, ela é coberta, é um ambiente quando teremos todo o conforto pra família, é um ambiente familiar, já tivemos dezessete edições, nunca tivemos sequer uma discussão, é um ambiente bem familiar mesmo, onde os pais levam as crianças, onde podemos levar os nossos avós, é um ambiente, assim, propício, preparado pra família, graças a Deus a gente nunca teve um incidente, nem sequer de uma discussão, alguém, né, é um ambiente completamente diferente, e toda a família está convidada, vai ser um tempo muito precioso nesses dias, é sempre começando às 19 horas, todos os dias de hoje, até domingo, e vai ser muita festa, muita alegria, muita celebração, eu tenho certeza que as famílias que estiverem conosco vão receber ali dessa paz tão importante que nós precisamos. Exatamente, é o que nós estamos precisando, ainda mais nesse mês de dezembro. Apóstolo, eu quero agradecer a sua presença, sucesso pra vocês, parabéns pelo evento que vocês realizam, a gente sabe da importância, da grandeza deste evento, e fica o convite, então, pra que as pessoas possam participar, né? Obrigado, Ana, eu quero convidar a todos, e obrigado por essa oportunidade, e vocês também, né, toda a família aqui, tá convidada, também, todos vocês aqui da RCN, são todos os nossos convidados, e vai ser uma alegria tê-los ali conosco, e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu?